Bem-vindo ao Slingshot Eu vou gritar Eu vou gritar muito Eu to tremendo muito, gente Caralho! Uhuuu! Ai que delicinha Uhuuu! 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 De borraça, mano Uhuuu! Uhuuu! Eu acho que eu fechei levemente meu olho no início Não queria ter fechado Nossa, dá um impacto no ouvido, né? Mano, mas não dá, não é uma sensação de fio na barriga subir. Não, não é. Bem de boa. Eles devem ter ouvido todos os nossos gritos. Ah, com certeza. Eu iria de novo. Deixa eu te arrumar aqui. Eu não cheguei tão descabelada. E aí? Vou de novo. Deixa pra cima. Como é que você vai comprar o fio? Vira o clima. Deixa pra cima. Não é essa. Como é que você vai comprar o fio? Filme, como é que você vai comprar o fio? Ah, eu não paguei o fio. Como é que você vai comprar o fio? De novo. De novo. De novo.